Vou procurar uma farmácia A gente parou em Aráguatins, né? Aráguatins Vou procurar uma farmácia Mas foi porque eu esqueci de falar O nosso ônibus parou pro almoço E aí eu vou procurar Aproveitar pra procurar um remédio O sujeito com a mesa de base Pronto, comprei o que eu precisava Tu quer comer o quê? Não, tu falou uma coxinha Ai, meu braço tá caindo Tem que enganar, tem que enganar Tem que enganar, né, querido? Gente, tomei um susto que o ônibus tá saindo Eu acho que ele não vai deixar a gente não, né? Ele não é doido? Nossa, não me deixa não Ah não, ela tá ali Tá no, gente Tá no, gente Tô falando bem baixinho mesmo Chegamos em Marabal Quente que soco Nossa, é longe Porque a volta é grande Tem que ir lá pela ponte É Estou aí andando assim é perto Tá aberto aí? Cheguei Ligando a central Que aqui tá quente E abrindo as portas Ó, a gente entra por aqui Essa parte Aqui já faz a entrada Essas malas estão aqui Aí pra lá tem um corredorzinho Aqui tem um quarto Deixa eu passar aqui sobre Um quarto aqui, ó Com duas camas de casal Eu Tô cansada, gente Olha como é o jeito que tá Aí Uma janelinha Pra cá Outro quarto Que é Esse aqui Por causa dessa janelinha A cama E aqui o outro banheiro Pois usa o banheiro Pois usa o banheiro Lá Lá Mota logo Você vai ficar ali, né? É Aqui o outro banheiro Bem grande Isso aqui E aqui a sala e a cozinha Deixa eu clarear aqui Pode falar Deixa eu abrir aqui E aqui tem uma área Ó Bem lindinha Na verdade é uma casa Apartamento Que eles colocaram pelo Airbnb, né? E aí a gente reservou Ali já é a rua Onde a gente tá Lindo Oxi Liguei a central A central não ligou Agora sim Gente, pensa numa cidade quente Meu Deus Galera de Marabá Quente aqui, viu? Sai a bunda O Júnior vai já fechar aqui Olha o prato Que bonitinho, gente Bem fofo Aqui tem uma área Não sabia pra que era, né? Só que tem uns valorzinhos Pra vender Acho que é a moça daqui que faz Bem bonitinho Olha essa blusinha Essa é de criança Galera Olha Estamos na orla de Marabá Gente Eu nunca tinha vindo aqui Eu vim aqui a última vez Eu tinha 13 anos Muito linda aqui a orla Eu amei Olha isso Sério Vamos tirar a nossa selfie, amor? Segurei aqui a secar Não, não Até? É E aí, como eu falei A última vez que eu vim aqui Cadê? A Romênia Nada a ver Como eu falei A última vez que eu vim aqui Eu tinha 13 anos 12 anos Por aqui, gente Alguma coisa assim Mas eu tô amando Achei lindo aqui O que que tu achou, amor? Que bacana Tu já veio em Marabá? Já tinha vindo várias vezes, né? Já passaram Já passaram Gostei E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.